O crime foi na comunidade de Água Amarela, interior do município, no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com uma testemunha, ao passar pelo local, presenciou um homem sendo agredido com um pedaço de madeira e pedindo socorro. No momento em que tentou se aproximar, foi ameaçado pelo agressor. A testemunha fugiu e chamou o SAMU e a polícia militar. Quando os socorristas chegaram, encontraram a vítima morta com cortes na cabeça e no pescoço. O carro da vítima estava a aproximadamente 500 metros do corpo, identificado como Venâncio Tavares, de 41 anos. Ele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A polícia civil investiga o crime.